O senhor cita muitas vezes a questão de uma visão negativa da teologia da libertação. O senhor cita várias vezes esse nome, esse nome, esse nome, esse nome e tal. E a gente ainda percebe no Brasil que existem pessoas que seguem a questão de como base algo ligado à teologia da libertação, com padres, alguns bispos e pessoas, congregações e tal, não sei o que. O porquê de tanta veemência de lidar com esse tema, teologia da libertação na rede social? Eu acho que... Na rede social não, no discurso em si. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho falado um pouco mais, agora já estou diminuindo, mas é para que as pessoas se interessem pelo tema, porque a teologia da libertação hoje já é ampliada. Hoje a gente já poderia chamar teologia ecofeminista da teologia da libertação. Há uma mudança de paradigma. Sim. Não é uma coisa fácil de entender, porque para você compreender o processo da teologia da libertação, você tem que compreender o marxismo, você tem que ir lá atrás, lá da ação católica, que vem puxando as coisas e a ligação de tudo isso com o contexto filosófico no mundo, que vai, depois da nova teologia francesa, a teologia da morte de Deus na Alemanha, essa coisa toda, criar uma vertente teológica extremamente ideologizada. Eu aconselho que as pessoas que queiram se apropriar melhor desse tema, tem muitas palestras boas, o professor Felipe Aquino, trata desse assunto do Henrique, tem palestras boas do Henrique sobre a teologia da libertação. Eu ouvi uma entrevista do padre José Eduardo, de Osasco, acho que no Brasil Paralelo, sobre a teologia da libertação, talvez uma das melhores que eu já ouvi, muito bem fundamentada intelectualmente, que você precisa ter intelectualidade para compreender isso, nem sempre a gente tem. Eu não tenho uma intelectualidade apurada para esmiuçar os meandros da teologia da libertação em grande profundidade, mas ela é um perigo, o Papa João Paulo II combateu com o Bento XVI duramente isso, e muita gente entrou nisso com uma boa intenção, eu fui formado nessa vertente, porque ela é interessante, porque ela apresenta para você a questão do pobre, do sofrimento, e mistura o profetismo, mistura uma porção de coisas, a experiência do exo no Antigo Testamento, e ela vai trazendo com ela todo um relativismo para a compreensão exegética da Bíblia, você começa a interpretar a Bíblia só do ponto de vista cultural, sociológico, de sete, você esvazia a Sagrada Escritura, a teologia, e de repente você se vê fazendo uma reflexão teológica, meramente terrena, numa utopia, como se você fosse conseguir estabelecer o reino de Deus na Terra. Então, ela é uma corrente perigosa, que a gente precisa ter cuidado, conhecer melhor, porque em nome de opção preferencial pelos pobres, que é uma coisa importante, a igreja nasceu com essa opção, os pobres são os prediletos de Deus, e a igreja sempre cuidou dos pobres, a igreja é mãe e mestra da caridade, a gente sabe disso, agora não há necessidade de você colocar uma ideologia, com a roupagem teológica, bíblica, forçada, para legitimar aquilo que é próprio da essência da igreja, zelar e cuidar daqueles que sofrem. O senhor fala, eu já fui da teologia da libertação, eu fui formado na teologia da libertação, e até que ponto, esse processo como que foi? Não, eu estou achando que eu estou no caminho errado, alguém influenciou, alguma coisa que o senhor leu, assistiu, como que foi o despertar para sair? Na década de 80, a formação sacerdotória foi praticamente tomada por isso, eu sempre tive muitos conflitos com aquilo que eu aprendi na infância com minha mãe, com aquilo que eu vi no seminário menor, com aquilo que eu recebia dentro da formatação da intelectualidade teológica, os professores todos nessa linha, um criticismo muito forte à igreja de Roma, ao Papa, à liturgia romana, então, é uma coisa muito forte, uma leitura bíblica meio forçada, essa coisa meio protestantizada de Rodolfo Bultmann, uma exegese que vai esvaziando, tudo é mito, tudo é mito, na Bíblia você vai tirando, não sobra nada, e vai criando aquele vazio. Eu tinha minhas angústias, porque o desprezo, às vezes, ao terço, que isso é babagem, o desprezo ao Papa, a Eucaristia, que não é levada a sério, essas três brancuras que minha mãe ensinava para a gente, a Eucaristia, o Papa e a Nossa Senhora, então, isso me angustiava, de fato, que quando eu terminei o seminário, que fui trabalhar com o povo, eu percebi que o povo não tinha nada a ver com aquilo que a gente aprendia, o povo não queria isso, o povo queria rezar, o povo tinha amor ao padre, a gente recebia palestras no seminário, no curso de teologia, de muita crítica, ao estilo de padre, o padre tem que ser inserido, o padre não precisa de clésimo, não precisa de identificar como padre, tem que ser igual ao povo, essa coisa toda, então, muita realidade, que depois, como padre, eu via que o povo não queria aquilo, o povo queria exatamente realidades que eu não aprendi no seminário, isso foi produzindo dentro de mim uma necessidade de uma releitura, e quando Bento XVI, que a gente combatia esse cardeal no seminário, porque ele era intrepidamente contra a teologia da libertação, fez até aquela orientação, libertas núncios, aquela coisa toda, mas quando ele foi eleito papa, que eu comecei, eu já estava, eu já vinha lendo artigos de cardeal Hatzinger, na 30 Giorni, naquela revista italiana, do Mário Andreotti, que esparramava pelo mundo todo, e eu achava impressionante, a lucidez, a tranquilidade dos seus escritos, e a profundidade, aquilo já me incomodava, e depois, quando eu passei a ler as homilias, de Bento XVI, ele comecei a ler livros do Bento XVI, aí entrou a questão da renovação carismática, a gente descobriu o que era evangelização, no concreto, evangelizar de casa em casa, de fazer uma porção de atividades, de levar as pessoas a uma experiência de Deus, e muitos escritos também, de São João Paulo II, suas catequésis para o clero, na quinta-feira santa, eram imbatíveis, maravilhosas, Então, tudo isso me ajudou a fazer uma reformulação da minha compreensão da pastoral da igreja, da espiritualidade, e do próprio sacerdócio. Eu acho que nesse sentido, me ajudou muito, eu pude fazer esse caminho. Aí, a partir do ano 2000, eu comecei também a, já antes de Bento XVI, foi em 2005, eu já comecei a fazer um processo, mais de volta de leituras, ao catecismo, o catecismo da igreja, que saiu logo ali naquele tempo, e contato também com sacerdotes, mais doados à espiritualidade, então tudo isso ajudou. O meu bispo também, que tinha um comportamento, uma prática episcopal pastoral, que nos fazia olhar para o céu, e não somente para a terra. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto